tudo tranquilo aqui é leonardo pereira aqui do paraná hoje vamos lidar com uma sameada na aruana uma pastagem aqui de verão que é perene estou aqui com um pé vinho aqui que já nasceu já samei agora mês de outubro só que deu uma chuva forte aqui acabou que não nasceu direito agora vou ter que ressamear aqui de novo um quadro aqui os pezinhos que nasceu que tá tá bonitinho já tá sofrendo fica muita chuvarada aqui no paraná bom então eu vou ter que sair de novo aqui o que tal um pezinho que que já nasceu mas eu só dei uma que tem bastante pé que já nasceu aqui mas vou ter que samear novamente aqui tem uns pezinho mas é tem lugar que não nasceu direito então vou ter que samear novamente a aruana aí a semente é bem ruim daí assim para germinar se você enterrar ela muito eu passei a grade niveladora agora e acho que e daí vou jogar a semente vou ver se você passa a grade niveladora bem fechado um ramo alguma coisa ou só joga ela na terra tá marcando uma chuvinha tempo de tarde talvez nem precisa cobrir que se enterrar ela muito ela não nasce é mas estamos lidando e passei a grade niveladora só para dar uma escada na terra e agora vou jogar e agora vou jogar samear novamente aqui tá aqui um lugar que nasceu o pezinho da pastagem a aruana e agora vamos daí eu passei a grade niveladora bem fechada só para dar uma mexidinha com a terra para não estragar com a aruana que já tá nascendo e vou samear novamente e vamos ver agora torcer que que nasça bem e eu vou mostrando a passagem o desenvolvimento dela como vai ser e aqui nessa área eu colarei a terra e levelei o chão com a nivelador eu tinha jogado cama de aviário né sabia cama de aviário em tudo aqui a terra tá bem bem preparada só que a chuva arada que deu aqui no paraná mês de outubro que judiou bastante aqui na nossa propriedade choveu 568 milímetros e daí daí foi isso que não que não nasceu direito né socou muito a terra aí que tem os pezinhos que o nivelador passou aqui cortou um pouco mas ela tava enterradinha que ela se der uma chuva de tarde ela não vai ela não vai acabar morrendo algum vai se arrancou mas mas ele não estragou tanto o que já tá nascendo mas é isso vou samear aqui conforme for dando o desenvolvimento da da pastagem aqui eu vou mostrando vocês aqui a cidade que nós moramos é fernandes pinheiro paraná vamos vendo o desenvolvimento aqui da da pastagem aruana aqui na nossa região e vamos mostrando pra vocês aí você vai vir bem como que vai vir né eu vou fazer essa pastagem aqui aruana uma pastagem perene de verão vou fazer aqui para ter os cavalos eu tive pesquisando e vi que é uma pastagem boa para o cavalo então vou sair aqui para aí algum tempo atrás eu tinha sabeado um é capimombaça e daí é os cavalos não aceitaram muito não foram bem na mão baixa e então você me auroã a estaruando aqui que disse que é que é melhor que o cavalo gosta mais mas é isso vou samear aqui porque o tempo é curto e nós temos mais serviço para fazer mas vamos mostrando aí para o desenvolvimento da da aruana aqui na nossa região tá samear da aruana aqui são três litros de chão como nós dizemos aqui no Paraná ele dá 1815 metros quadrados 3 litros de chão um litro de chão dá 605 metros quadrados então samei aqui a recomendação foi da água pecuária que eu comprei a semente lá de um quilo por por litro por litro de chão ou 605 metros quadrados mas eu comprei cinco quilos de semente e samei tudo aqui nessa área e tem alguma que é talvez não nasça né é aqui quase não vejo ali a sementinha mas tá samei eu tô pensando e nem nem vou cobrir né pra que da vez passada ali onde está o trator assim por ali sobrou um resto de semente e daí o restinho de semente no vico que eu samei com o vico esse passado agora samei na mão é muito pouquinho semente no vico é ruim de samear daí samei o restinho que tinha ficado no vico ali na mão nasceu melhor do que onde eu cobri né então essa vez eu vou só vou deixar assim só vou deixar sameado para ver se nasce melhor e tá marcando uma tem uma previsão de um pouquinho de chuva para tarde né daí já acho que já é o suficiente para ela germinar né e da outra vez também que eu samei a na agropecuária eles falaram que a terra tinha que tá com uma temperatura de 16 graus acima né senão também ela não germina agora que esses dias de sol que tá dando aqui já é para nascer bem né então e vamos vendo o que que como é que vai ser o desenvolvimento e se vai nascer bem eu vou mostrando em nossos próximos vídeos vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento da ruana aqui na nossa região e eu é aqui a primeira vez que eu estou sabiando essa ruana mas como eu tenho a tenho três cavalos eu pesquisei na internet é e vi que a a ruana é uma passagem boa para a equina e resolvi de samear aqui vamos ver como é que vai vai ser o desenvolvimento da pastagem da pastagem mas beleza vamos nos próximos vídeos vou mostrando aí se nasceu como é que está sendo o desenvolvimento aqui eu samei milheto ontem que ela passar que deverão também mas se faz mais 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 rápido e também aqui agora essa meia a ruana e essa terra que já foi corrigido e tá corrigido com calcário já tá tudo em dia a correção e e antes eu fazer a primeira a primeira essa meada da ruana eu antes de de arar aqui o terreno eu coloquei a cama de viagem parei a cama de viagem aqui para dar mais força depois conforme o desenvolvimento da da ruana se ela vier bem nascer bem daí fazemos mais uma cobertura e mais adubação agora vamos torcer que que nasça bem e nós vamos mostrando aí como é que vai ser o desenvolvimento eu tava vendo aqui ela eu passei a passei a grada só um pouquinho aberta ela não estragou muito as que já tava nascendo que nasceu né sobrou pouca coisa mas mas tempo tem uns pés por meio e se der uma mais uma chuvinha de tarde lá e se já rebrota novamente mas é isso o amor foi mostrando como é que vai ser o aqui no desenvolvimento nessa região nossa que é fernandes pinheiro paraná e nunca por aqui não não vi ainda essa pastagem a ruana que perto por perto de casa vamos ver como é que ela vai se desenvolver aqui e aqui na nossa região